E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, criando pro Rob. Bom galerinha, vídeo de hoje é dia galera, é dia de fazer a atualização da criação galera. Eu tô um tempinho sem fazer algum tipo de gravação, a gente tá meio sem conteúdo, sem o que gravar. Por causa que agora é só um momento bom né, vai sair meus filhóis, vai acabando que eles vão ficando bem né, graças a Deus. Esses filhóis estão se dando bem galera, ó esses dois aqui ó. Gente, tá top. Ah, quero agradecer os espíritos que estão fazendo doação no Pix, por mais que seja quantinhas pequenas que estão ajudando pra caramba galera. Por que que eu posto sempre esses prints da doação aqui no canal? É pras pessoas que de fora que vê, vê gente, que não tem discriminação galera, doou, ajudou pra caramba. Bom galera, eu já separei uma quantia de 200 reais tá, de dinheiro vivo pra poder comprar ração. E o resto que vai chegando no Pix agora, é pra próxima ração. Então galera, esse dinheiro vai ficar aí muito tempo tá, então não se preocupem. Vocês vão ganhar o salve no vídeo da mesma forma, só que o investimento em si vai ser só mais depois. Caso você tenha interesse em fazer qualquer tipo de doação pra ajudar o canal, faça, porque vai ajudar pra caramba, beleza? Bom gente, é isso. O canal tem crescido bastante, graças a Deus. Por mais que a gente teve que diminuir a quantidade de vídeo por causa de algumas coisas. Hoje, tô gravando vídeo no sábado galera, apenas no sábado, dia de aproveitar a gente, de ficar tranquilo. Tô gravando, que é um trabalho pra vocês, beleza? Então, valorize galera. Eu gosto de gravar gente, isso aqui é meu prazer. É isso. Vamos dar um confere nesses linhos, porque os filhotes já deram uma desenvolvida legal. E eu quero dar um confere pra ver se tá todo mundo bem, né? Galera, aqui temos três filhotes. Olha só, como esses filhotes estão desenvolvidos. Olha aí. Esse filhote aqui tá com o papo vazio, hein? Olha lá. Rapaz. Coloquei ração aqui, mas o filhote tá com o papo vazio. Galera, isso aqui é preocupante. Calma aí. Olha só. Esse aqui tá com o papo cheio. Deixa eu ver esse. Esse aqui também tá com o papo cheio. Mas esse filhote aqui... Tá com o papo vazio. Hum, tá com fezes no papo. Às vezes a fêmea não tá conseguindo alimentar. Vou ter que limpar isso aqui, galera. Já é a capa do vídeo, gente. Filhote... A fêmea não tá alimentando os filhotes, ó. Esse filhote aqui. Vou ter que limpar isso aqui, galera, pra evitar problema. Já volto com vocês, galera. Vou fazer a limpeza aqui, porque eu tô com medo dele falecer de fome. Olha só, como ele tá esse papinho dele. Aí, galera. Já tirei aquelas pezes que estavam no papo da ave. Olha aí, ó. No bico, né? Agora fica mais fácil da fêmea tá alimentando. Eu vou ficar de olho pra ver se ela vai alimentar realmente. Mas de resto, galera, só o que eu podia fazer eu já fiz, né? Pode ver que o filhote tá bem fraquinho, olha. Não tá conseguindo se mexer direito, de forma certa. Mas tem que ficar de olho, gente. Tem que ficar atento aí com o que tá acontecendo. Aí, ó. Os outros filhotes tão bem alimentados. Então eu tô bem despreocupado. Esse filhote aqui, nitidamente, vai ter a cor amarela. E aquele ali... Parece que vai ser um azulzinho, né? Parece que pelo menos a asa vai ser mais escura. Vamos ver o que vai rolar aqui desse ninho, né, gente? Tô de olho. Três filhotinhos. Ótimo, galera. Muito feliz com isso. Vamos aqui pra esse ninho aqui. Esse ninho aqui são os pais desse filhote aqui, ó. São os pais desse filhote. Então não podemos esperar muita coisa por causa que começaram faz pouco tempo. Olha aí, ó. São quantos ovos? Parece que são dois. É, parece que são dois. Não vou mexer com ela, galera. Porque essa é uma fêmea bem dedicada. E eu prefiro não atrapalhar fêmeas desse porte, né? Olha aí, ó. No jeito. Esse aqui, galera, que eu fico apreensivo, né? Que é aquela branquinha que eu tenho medo dela não cuidar dos filhotes. Olha aí. Filha, eu vou tirar você daqui. Eu quero ver se esse vai tão bem. Ó. Três filhotes com papo extremamente alimentados, galera. Bem cheirinhos mesmo. Tá top, galera. Agora é só a gente aguardar pra esses filhotes irem empenando. Gente, quanto mais tempo vai passando, os filhotes vão envelhecendo mais tempo, tem mais chances da gente ter sucesso, tá? Então por isso que quando os filhotes vão ficando mais velhos, nós criadores, nós criadores de aves, ficamos mais despreocupados. Não precisa ficar naquele manejo intenso, né? No meu caso aqui, gente, eu não tenho muito tempo pra ficar mexendo mais, mas eu confiro todo dia de manhã, aquelas sobras ali do tempo. Eu dou uma olhadinha aqui nos ninhos, faço a troca da água também, tá, gente? Geralmente eu troco todos os dias a água. Os bebedouros eu tenho que trocar, por causa que eles estão vazando, parece, ó. Troquei hoje o bebedouro, a água aí, ó. Já tá meia-meia. Então é algo preocupante. Então eu tenho que ficar atento, galera. Tenho que ficar atento e me entender. Gente, vamos dar uma olhada aqui nesse ninho. Tem que dar um confere, galera. Vamos que vamos, não confere. Galera, eu vou admitir pra vocês que eu tô extremamente ansioso pra abrir esse ninho aqui, galera. Nossa, galera, eu acho que eu falei errado. Gente, esse filhote que tá aqui é filho deles. Eu falei errado, ó. Desculpa, gente. É esse casal aqui que tirou esses dois amarelinhos aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá? Falei... Desculpa aí, galerinha. Talvez vocês ficaram confusos aí sem entender nada. É muita coisa na cabeça, galera. Aí, ó. Quatro olhinhos. Provavelmente estão prestes a nascer. Então eu tenho que ficar de olho. Começou a nascer filhote, galera? Taca o serragem aqui dentro pra ver se vai ficar tranquilo, né, gente? Ah! Sobreviver. Vou até sentar aqui. Porque essa parte aqui é complicada. Fazer uma gravação daqui, ó. Ó que top. Muitas pessoas comentaram. Querendo pro Rob, você ficar jogando água no vídeo desse jeito vai estragar madeira, vai seujar a tela. Muita gente comentou isso. E, galera, de fato, vocês estão certos. Eu tá molhando a madeira do viveiro, molhando a tela, isso é prejudicial pro viveiro. Galera, por que que eu tô tendo esse desempenho aqui no meu viveiro? Molhando, sem problema, sem se preocupar. O viveiro, galera, eu pretendo acabar com ele logo. Eu pretendo comprar uma gaiola daquelas grandes, daquelas de espelhadinho. Pra colocar aqui, pra deixar mais prático. Pra quando eu precisar sair, outra pessoa cuidar pra mim. Então, tipo assim. É algo que eu tô gelando aqui, mas ao mesmo tempo não tô. Por que, gente? As aves aproveitam, tomam banho. Fica legal, né, gente? Por que da gaiola? A gaiola, ela é mais bonita. Vai ficar um negócio mais apresentável. A gaiola, ela é mais prática. Caso eu precise pedir pra alguém cuidar pra mim. Então, de certa forma, fica muito mais fácil. E a gaiola, se contar que vai ficar tudo mais limpo, né? A higiene, a gente consegue mostrar pros nossos espectadores. Que realmente a higiene tá sendo eficaz. Por isso que eu vou investir na gaiola. Bom, eu tava olhando os preços de gaiola, galera. Eu achei a 200 reais uma gaiola top, tá? Ela mais ou menos, deixa eu ver. Nessa espessura aqui, ó. Até aqui, assim. Até aqui. Vai ser menos espaço? Vai. Porém, vai ficar mais espaço na varanda. Então, eu consigo ter um manejo mais rápido. Galera, eu tô precisando de praticidade, tá? Por causa do tempo. Como você consegue perceber, o canal não tá saindo vídeo normalmente. Então, tá falhando. Tipo assim, no que a gente sair vídeo dia assim, dia não. Tá saindo vídeo que é dois dias de carência. Aí vai lá, ah, sair dois vídeos na semana. Vai ser mais ou menos isso, gente. É melhor manter isso do que parar, né, galera? Não tem como. Sempre que eu tô cuidando. Gente, no sábado, dia do meu lazer, eu tô gravando. Então, é um comprometimento que eu peguei com o YouTube, tá? Eu gosto de gravar vídeo. Eu preciso dessa receita. Que é o dinheiro. Por causa que muitos inscritos ajudam a gente a comprar ração. Mas a gente tem que ter a volta do dinheiro do canal. Pra poder também comprar ração, caso ninguém doe. Porque, graças a Deus, esse mês foi um mês bom. Esse mês e o mês passado de doação, a gente juntou mais de 200 reais. Claro, eu sempre tiro 200 reais, ponto, pra comprar as coisas. Os outros dinheiros, tudo que foi doado, ficam lá no PicPay. Caso eu precisar, comprar um bebedouro igual. Preciso trocar, deixa eu ver. Um. Eita, botei dois bebedouros aqui, ó. Aí, galera, tá vendo? Tô falando pra vocês que eu tô com a cabeça cheia, galera. É complicado. Dois bebedouros aqui, meu Deus. Gente, eu tô ficando doido. Tô ficando doido. Acabei de crer. Olha aí, ó. Pô, tadinho. Tava com sede, galera. Pô, é... Nossa, muito ruim ver isso. Mas, então. É... As doações ajudam pra caramba. A gente compra ração, compra bebedouro, compra novas aves. Claro, agora eu não creio que a gente vai comprar novas aves, tá? Por causa que eu preciso de mais praticidade, não quero aumentar muito pra não ficar muito gasto. Por falta de tempo, às vezes, muitas aves sujam muito. Então, galera, claro, pretendo dar uma melhorada aqui, trocar genética, trocar... Pegar umas aves diferentes, mas nada muito extravagante, tá, galera? Tipo, igual eu fazia antes, comprar três, quatro aves num dia. Gente, isso era doideira, galera. Mais que tem raio no dia era muito doideira, muito doideira. Mas era uma época que o canal tava bem hypado, então a gente conseguia gerar uma receita tranquila, não ficava apertada, era muito de boa, tá? Gente, é... É isso. Essa atualização da criação, sei que foi um vídeo bem vago, a gente conseguiu... Mas pelo menos eu consegui atualizar pra vocês. Os filhotes já tão mais bem desenvolvidos, né? Os filhotes já tão bem mais velhos. É... E o viveiro tá enchendo. Graças a Deus o viveiro tá enchendo. Bom, galerinha, era isso que eu tinha pra gravar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. O vídeo de hoje foi um vídeo bem básico, vou admitir. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Sempre com aquela humildade, a gente sempre vai crescendo aqui no YouTube. Sempre vai gravando. Então eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi isso. É nóis. Valeu. Falou. E fui. E fiquem todos com Deus.